Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos trazendo aqui som do Miles Morales, do MH Happy. Acredito que do novo filme, tá escrito Através do Aranha Verso. É o novo, né? Acho que é. É, porque o que a gente viu é Aranha Verso. Aranha no Aranha Verso. É, isso aqui é Através. Bom, provavelmente vai ter spoiler, mas beleza, né? Não sei nem quando que eu vou ver esse filme. Acho que vai demorar um pouco ainda, porque o filme tá nos cinemas. Até ele ser lançado aí nas plataformas digitais de streaming, sei lá, ou na internet, vai demorar um pouco. E até a gente também terminar a nossa lista, que a gente tem que ver os filmes, vai demorar mais ainda. Então vai demorar pra ver esse filme, resumindo. Produção do Sidney Scassio. E bora conferir, mano, sem mais delongas. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Lembrando que o vídeo original do MHZim está aí na descrição. Isso aí. É. Pô, vai ter spoiler total, se pá. Não matou nem aí, vai. Eu vou te proteger, jogar na teia, até te envolver. Eu vou falar e alcançar você. Ninguém em volta vai me perceber. Vou descobrir, mas sobre o multiverso. Quero seguir a travessória e a verbo. Meu amor faz um gesto em rumo do céu. Eu me balanço no arroz. Caraca, mano. Que vibe. Que acreditam. Eu sei que em mim você cai. Tu me levanta. É pop. Caraca. Caraca. Cara, esse filme deve estar muito bom, cara Eu amei o primeiro filme Tem que ter muito garanjo Caraca, referência Eu peguei o olho da referência Foda Muito bom, mano Me lembrou Tá ligado a do primeiro? Sim A do primeiro filme, lembrou Sunflower Sunflower do homem É a mãe dele ali? Contou Ele contou pra mãe? Não vai ter mancha que ovo Esquitou do brilho do meu jogo Spider-punk é o irmão de alma Porra, é os pretos no top Sou foda tipo gato Eu não toquei em outro lugar Esse refrão tá muito bom, cara Nossa Eu faço um gesto em Roma do céu Eu me balanço no arroz É preciso sentir Nossa E acreditar Eu sei que mesmo se eu cair Vou me levantar Meu nome é mais moral Sei que tem cara de cigarro Balançando por todos os lugares Eu me tornei o homem ara Mano, essa vibezinha Continua Ó Essa vibezinha Lembrou, só um flower É Sim Muito da hora Caraca Referência Eu não percebi no primeiro refrão Fui perceber no segundo Depois A gente Você percebeu Aí eu Foi lá pro segundo Foi no terceiro refrão Fui perceber essa referência, mano Cara O MH Mano, o MH é zica, velho Não é possível O cara conseguiu fazer um som Completasso Com um flowzinho Com um vibe Com referência Do Homem Aranha Tomei alguns spoilers Eu acho que o único spoiler Que eu peguei Foi da referência Dos Homem Aranha É, que tem E que eu acho Eu acho Mas pareceu aqui Que ele conta pra mãe E pro pai, né Só isso Mano, eu não lembro De ter visto a mãe No primeiro Sim Tem? Tem Eu não lembro Eu lembro só do pai Que ele vive mais fora, né É Mas assim Foi só isso mesmo Não teve spoiler da história Pelo menos eu não consegui perceber Não vi nem quem era vilão Acho que vai ter vários vilões, né Ah, nem sei Não foi o Octopus Não sei, mano Vai bater vários vilões, aparentemente Mas é isso, cara Parabéns ao MH Não queremos spoiler Tô muito ansioso pra ver esse filme aí Um dia em live com a galera Também Pra quem não viu a reação do primeiro filme Tem no nosso site A gente deixa o link aqui nos cards Pra vocês irem lá conferir Tem o link aí na descrição também É, fazer um aquecimento pro 2 Beleza? É isso Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau Eu preciso sentir E acreditar Eu sei que mesmo se eu cair Vou me levantar Meu nome é Mais Morales Sem tentar nada Siga Balançando por todos os lugares Tamo em torno e o amanhã Tchau Tchau